Olha, trabalhinho, como é que estamos? Estamos muito bem. Vou começar agora um projeto também ligado à TVI, que eu não posso falar, acho eu. Ninguém pode falar de nada. Deixam-me aqui com água na boca e ninguém me conta nada. É um projeto que não é uma novela, é um projeto mais curto. Mas já começaste? Estás para começar? Estamos agora na fase de preparação. Ok, boa. Já li os episódios todos, estou agora a começar aqui a trabalhar de personagem. E agora estamos a trocar ideias e vamos, em princípio, começar a gravar. Em breve, agora no final deste mês. Que é um produto que sim, que vai depois passar na TVI. E é mais curto que uma novela. Portanto, vamos ter que começar a ficar atentos. Tu estás quase aí a arrebentar. Quase a arrebentar. Olha, seu grande maluco, então tu vens do Algarve hoje para me visitar? É verdade. Por que não ontem à noite com calma? Porque estavam com os meus sobrinhos, é impossível, eu não os consigo largar. Eles largavam-se, não dá. Não consigo, não dá. Portanto, acordaste muito cedinho. Acordei cedo, mas acho que me fez bem, porque também vi em fresquinhos, fiquei aqui fresco. Fresco, ou a coisa que vou comer um bife de atum. Exatamente. Por isso é que, e pensei nisso, se eu acordar mais cedo, posso apanhar como se fosse a hora de almoço. Sim, agora já é a hora de almoço para ti, já podemos, já podemos. Se calma.